Estou aqui na rua Menésio Barbosa, bairro Nobrizonte, Anapiraca Lagoas E o pessoal ainda continua colocando lixo aqui, ó Piste no fedor Aqui é uma rua, uma rua aqui, aí tá para que os carros vai passar aqui, ó Aqui tem de tudo, ó Pista nojeira Tem fata de galinha, peixe de boi Tem moldes, papel higiene, coco Oh meu Deus Que bom Tripa de galinha, peixe do fedor A prefeitura limpa